Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like e vamos embora para o vídeo. Essa semana, comemorando aí no dia 20 de setembro, o dia do baterista, então em homenagem aos bateristas aí, vamos ter um especial aqui, só top, só batera, top demais, vamos lá. E para começar, nós temos esse super batera aí, olha o que aconteceu com ele aí. Tá gravando. Cuidado aí, menor. Deu ruim. Mas, agora vamos para o sério, que agora a chapa vai esquentar, galera. Começando com vocês, depois dessa brincadeira aí, um batera muito top aqui da nossa região, Faustino Jota. É isso aí. Uh! Moleque é bom, hein? Eita! E esse foi o Faustino Jota. Galera, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí, na Shed Drums RJ, Rio de Janeiro, você vai conhecer aí. E aí, tem esse cara aí que foi lá para o Worship Fairs Brasil. Olha só o que aconteceu com esse batera aí, galera. Já começou pulando, ó. E cadê a baqueta? Oh! Tava preparado. E vamos para mais um vídeo. Para vocês que não sabem o que que rola na Shed, é essa brincadeira aí, ó. Com vocês, novamente, Jota Faustino e Vinícius Batera. Vinícius Ório. Vamos lá, galera. Na quarentena, os caras foram para o meio do mato para fazer vídeo, hein? Isso é que é a disposição. Eita! Isso é que é a disposição. Eita! Insano! Nós temos agora Leonardo MacGyver. Eu que tive a honra de tocar aí durante alguns anos com esse cara aí. Cara, é fera demais. Vamos ver o que que esse cara tem aí para a gente, hein? Eli Soares. Uh! Tá tranquilo, tá de boa aí. Sozinho eu não consigo. Que isso! Botou até efeito de imagem, cara. Boa, Léo! Pô, já se inscreve aí. Deixa seu like e comenta o que que você tá achando do vídeo, hein? Tá top, não tá? Eita! Que frase é essa, mano? Esse foi o Leonardo MacGyver. E pra fechar, com chave de ouro, Vinícius Zóio, Vinícius Batera. Ele que lançou essa braba aqui, galera. Se liga nessa música. Os caras sempre comentam assim, relaxa, tá tudo de boa. Mas agora começa a quebradeira, ó. Vê só? Eita! Já fiz aí. Top demais, né? Então esse foi o vídeo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, deixe seu like. Comenta aí embaixo o que você tem achado desse quadro aqui. E tá vindo novidade aí pra vocês, tá ligado? Nós estamos chegando a 2K e quando a gente bater 2K, 2 mil inscritos nesse canal aqui, nós vamos estar soltando dois vídeos por semana. Então se inscreva, comente, deixe seu like que isso ajuda demais. Valeu, um abraço. Tamo junto, galera. Check Drums. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho